Bem, estamos aqui agora numa quadra de 651, mostrando também para vocês o alto potencial produtivo desse material. A gente está chegando no final da safra, na colheita aqui, e a gente vai ter fruto também para colher até um pouco mais de dezembro, chegando aí até janeiro. Isso por causa da nossa sequência de poda, então nessa fazenda é podado primeiro o PS39, segundo o CCN51 e terceiro o CCN10. Por quê? Porque foi o primeiro manejo a ser feito, então as plantas de PS39 esvaziam o primeiro, o CCN51 a segunda esvaziar e o CCN10, sempre a terceira aqui, está esvaziando, seguindo o cronograma de poda. E já é uma sequência, uma rotina que a fazenda já faz, então entrou dentro do manejo. Importante destacar a boa quantidade de frutos nessa área, a área que vai ser colhida acima de 150 roubas por hectare, tem bastante fruto a ser colhido. A área ainda está muito bem carregada, a gente está aqui no mês de dezembro, já finalizando o mês de dezembro, e tem muito fruto para ser colhido. E esse ano a gente teve um tempo adverso no mês de dezembro, agora muita chuva na região. Então tomar um pouco mais de cuidado quando você tem alto índice de chuva, né? Muita chuva numa época que não era esperada, ficar de olho com doenças, principalmente aí polidão parda. E algumas áreas onde está começando a biuração para o temporão, ficar de olho por conta da vassoura de bruxa, por conta daquele período que ela ataca, que é os 90 primeiros dias, né? Então aqui um dos materiais mais utilizados na cacauicultura nacional hoje, um dos materiais mais plantados ao lado do PS3-19, mostrando que ela não nega fogo aí na sua safra, né? Então consegue dar uma boa quantidade de fruto, tem bom rendimento de conversão, né? De fruto fresco para amêndoa seca. Então uma média de 16 frutos aí, 17 frutos para um quilo de amêndoa seca. Então para a gente produzir 200 arrobas por hectare, a gente precisa aí algo em torno, além de 50 frutos, né? 40, 50 frutos em torno disso aí. Não estou lembrado aqui de cabeça, mas vai na ordem aí de uns 50 frutos para esse material. Em traves, né? Problemas. Problemas com esse material a gente não tem. Tomar cuidado em áreas também muito chuvosas, que ele vai ter problema com fitófita, né? Tem uma tolerância um pouquinho mais baixa, mas também não é uma tolerância ruim. Mas sempre está de olho na podridão parda, porque pode afetar principalmente na época do pegamento de fruto ali, né? Na fase de bio. E também quando está na formação do fruto, você pode ter problema com fitófita. Mas não mais, ó. Planta de 5 anos, manejada aqui, ela está chegando aí no teto máximo dela. Não está com 3 metros de altura ainda, está em torno de 280, mas é feito rebaixamento todo ano. E essas plantas aqui vão ser podadas provavelmente no final de janeiro. Por que no final de janeiro? Porque a gente vai esperar esvaziar essa carga toda para poder fazer poda. O que acontece, Thales, se eu fizer poda no material com a quantidade de fruta dessa? Esse material, o que é que a gente tem que pensar? Que as folhas são a usina da planta. É quem processa, quem faz fotossíntese, converte no alimento dela e vai translocar para o fruto. Então é da folha para o fruto. Se eu podo agora e tiro folha dessa planta, o que é que acontece? Eu tirei a capacidade dela fazer fotossíntese. E eu tenho muito fruto para sustentar, muito fruto para alimentar e não tenho folha. A planta vai fazer o que? Vai começar a gastar da reserva dela, amido acumulado aqui nos galhos. E se ela não tem um acúmulo de reserva suficiente, porque a quantidade de fruto é grande, o que vai começar a acontecer? Sua planta começa a amarelar. Então o primeiro sintoma que você vai ver é suas folhas como se estivesse queimando. Por que? A planta está translocando tudo o que tem para sustentar aqueles frutos e você também vai ter uma maturação precoce de frutos. Então primeiro que, os frutos que estão finalizando a maturação que ainda está enchendo, você para o enchimento dele praticamente, porque não tem alimento para translocar para ele. Segundo que você exige demais da planta. Então a planta vai estar translocando e ela tem que fazer lançamento. A planta trava, não consegue fazer lançamento, não consegue reenfolhar, amadurecimento precoce de fruto e você pode ter um risco de perder sua área. Por que? Porque imagine aí, a gente está no mês de dezembro, nessa região da Bahia, principalmente aqui sul da Bahia, baixo sul, ré côncavo, é período que normalmente estaria com um sol forte, uma estiagem e uma temperatura mais alta. O que acontece é você ter lesão na planta, está lesionando, assando essa planta e normalmente por estrés hídrico também, se não for uma área irrigada, você vai ter falta de água, uma alta insolação queimando o tecido dessa planta e consequentemente levando à morte. Então muito cuidado para fazer poda em planta. Então recomendado é o que? A planta estando vazia, mas pelo alto índice ainda de frutos que tem nessa área, não é recomendado podar. Então por isso a gente vai esperar, fazer uma colheita, baixar a quantidade de frutos e aí a gente fazer poda de quê? Fazer a poda de manutenção, que é separar esse corredor aqui atrás, uma planta da outra, certo? Que está bem desentrelaçada, mas aqui só para destacar o desentrelaçamento é separar um pouco esse corredor aqui e rebaixar a planta para manter no nível que a gente quer e a gente manter uma planta com todos os meus frutos acessíveis, muito importante, baixo, próximo à mão ou com um leve podão, uma altura de podão baixo, eu consiga colher esses frutos para ter um alto rendimento de colheita, otimização da sua mão de obra e assim você começar a baixar o seu custo de produção. Então é importante a gente sempre manter as plantas no nível de altura do que a gente fala de estar mantendo em torno de 3 metros.